Muito bem, de volta e já com o nosso quadro, o candidato e com a presença e a participação de Alberto Neto. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Walter. Obrigado, Leane. É um prazer estar aqui no SBT TV Norte. E nesse primeiro momento, candidato, nós faremos aqui nove minutos de perguntas e respostas e eu começo falando diante do cenário desafiador que grandes cidades brasileiras enfrentam, como o senhor planeja uma reforma administrativa que aumente a eficiência com os gastos públicos sem prejudicar os serviços essenciais em Manaus? O Estado precisa ser eficiente. Eu sou um liberal. Tanto o capitão Alberto Neto como a professora Maria do Carmo trabalham no sentido de uma prefeitura mais liberal. Uma prefeitura que atrapalhe menos quem quer empreender. A burocracia, muitas vezes, da prefeitura, Leane, faz com que muita gente desista de investir na nossa cidade, prejudicando a geração de novos empregos. Nós vamos, por exemplo, na reforma administrativa, juntar todas as secretarias que são responsáveis pelo licenciamento. Então, por exemplo, hoje quem quer empreender na cidade vai ter que ir lá no clube e pegar um carimbo. Depois ele vai lá na Secretaria Ambiental pegar outro carimbo. Para tirar um alvará é um outro carimbo. Isso dificulta muito a vida do empresário. Nós vamos facilitar. Com essa facilitação, com essa união das secretarias, nós vamos economizar tempo, utilizar a nossa tecnologia, usar a tecnologia ao nosso favor para analisar todos os projetos. Por exemplo, nós estamos trazendo um projeto lá de Fortaleza, que concede licenciamentos de maneira automática. Fortaleza saiu de 5 mil projetos licenciados para 55 mil. Isso gera emprego e renda para a nossa população. Você vai ter uma prefeitura moderna, dinâmica, que vai recuperar a nossa cidade, que vai mostrar que Manaus é amiga do empreendedor, que vai fazer o centro de Manaus virar um centro de startups. Nós vamos repolvoar o centro com incentivos tributários para recuperar os prédios abandonados, repolvoar o centro para ajudar o comerciante. E tudo isso vai acontecer com a prefeitura eficiente, com as secretarias bem organizadas, que tem uma comunicação entre elas de maneira rápida, para que você possa ter os seus pedidos da prefeitura, ou principalmente os pedidos de licenciamento, num tempo aceitável. E assim você gera emprego e renda para a nossa cidade. Candidato, minha pergunta também é voltada à segurança, né? Porque os bairros da cidade de Manaus a gente vê a dificuldade com relação, principalmente, com a juventude. Qual é o seu plano, qual a sua estratégia, principalmente para reduzir essa criminalidade? Como incluir os jovens em projetos bons que possam dar resultado? Volta, falar em segurança você tem que falar com o capitão. Eu sou especialista em segurança pública. E a segurança era transversal. O atual prefeito, ele fez como o Pilatos. Lavou as mãos e disse que segurança pública não é problema dele. Passou a bola só para o governador. O governador, na incompetência, inclusive tem até uma marionete que é candidato, não cobrou, não fizeram projetos de segurança pública. E hoje o nosso estado e a cidade de Manaus estão entregues às facções criminosas. A prefeitura pode ajudar muito a segurança pública. Nós vamos trabalhar levando infraestrutura para os bairros, trabalhar na política de tolerância zero. Por exemplo, se uma rua está mal iluminada, se uma rua está esburacada, essa rua, a viatura não passa. Essa rua vai ser palco para o tráfico de drogas, para assalto, para estupro. Então, a prefeitura precisa agir de maneira rápida. Nós vamos criar uma guarda municipal que vai ser uma verdadeira polícia municipal. Nós vamos fazer concurso para mil guardas municipais, armar, equipar, treinar e eu vou fazer isso pessoalmente. Para que se o guarda municipal estiver no área vermelha, ele vai estar de fuzil e o criminoso vai temer. E nós precisamos fazer uma intervenção, uma intervenção cirúrgica e forte na cidade de Manaus que está entregue às facções. A criança ou o adolescente hoje para jogar bola no campo da prefeitura, nos campos dos nossos bairros, precisa pedir autorização ao tráfico de drogas. Isso é muito grave. Nós temos um outro problema muito grave na segurança, são os assaltos. Manaus é a cidade que se mais rouba e furta celular do Brasil. Essa é a realidade da nossa cidade hoje. E nós vamos acabar com isso, porque a maioria desses roubos e furtos acontece dentro do coletivo da cidade. Nós temos um projeto para acabar com os roubos de ônibus na cidade de Manaus. O projeto é muito simples, mas eficiente. Nós vamos colocar a câmara de reconhecimento facial dentro de cada ônibus de Manaus, junto com o GPS. Esse sistema tem que estar integrado com o sistema de segurança pública. Se, por exemplo, um foragido da justiça entrar no coletivo de Manaus, ele vai ter a sua cara lá reconhecida e a mensagem vai chegar, o alerta vai chegar para o sistema de segurança e a viatura mais próxima faz a abordagem e leva esse bandido para a cadeia. Vai ter um sistema de GPS e aí vai ter o aplicativo da prefeitura, para que você possa acompanhar o teu ônibus. Assim como você acompanha o Uber, todo o trajeto do Uber até chegar ao seu ponto, você também vai acompanhar o ônibus de Manaus. Você vai saber a hora exata que o ônibus vai chegar na sua parada. Mas sabe quem vai acompanhar também? É o sistema de segurança pública, tanto o sistema da prefeitura como o sistema do Estado. Nós vamos integrar esse sistema. Vai com o GPS, com o botão do pânico, no momento de um sinistro, de um assalto, a polícia está acompanhando de perto esse ônibus e a viatura de imediato faz a abordagem. Nós aumentamos a velocidade de abordagem. Isso faz, isso aumenta a probabilidade de a gente prender o criminoso. Eu sei enfrentar bandido. Bandido procura facilidade. Se ele entra numa casa, se ele entra numa rua e vê uma casa que tem cerca elétrica e a casa vizinha não tem cerca elétrica, ele vai entrar na casa que não tem cerca elétrica. Se tem na rua uma casa que tem cachorro e a outra casa não tem cachorro, ele vai procurar entrar na casa que não tem cachorro. No momento que os criminosos da nossa cidade souberem que todos os ônibus da cidade estão monitorados 24 horas, bandido nenhum vai querer roubar na minha cidade. Porque se entrar dentro do coletivo para assaltar, a chance de ele ir para a cadeia é muito grande. E ele não quer ir para a cadeia. E quanto à saúde, candidato, quais são suas propostas para melhorar o atendimento na rede pública da nossa cidade? Nós vamos dar um verdadeiro choque de ordem e de gestão na saúde. Quero falar com você, mãe, que está me ouvindo agora. Você está acordando de madrugada para chegar na fila do posto de saúde e passa horas e horas para receber um papelzinho. Esse papelzinho, se você conseguir esse papelzinho, você vai ter direito a uma consulta. Só que o médico vai te passar exames. Você não vai conseguir fazer os seus exames. Às vezes vai demorar um, dois anos. O médico vai te passar algum remédio. Você, de repente, está com febre. Vai passar lá uma dipirona. Você vai chegar na farmácia do posto de saúde. Vai estar faltando dipirona. Está faltando dipirona. Está faltando remédio de pressão. Está faltando insulina. Em pleno século de 21, você tem que acordar de madrugada para pegar um papelzinho. Nós vamos levar tecnologia para a saúde. Você vai marcar sua consulta pelo teu celular. Nós vamos utilizar o sistema de telesaúde. Nós vamos colocar nossas unidades em horários prolongados. Nós vamos fazer parceria público-privada. Eu sei que o prefeito prometeu e não cumpriu. Prometeu o hospital e não fez. Nós vamos fazer. Nós vamos criar o Hospital dos Olhos. Nós vamos zerar a fila de cataratas na nossa cidade. A prefeitura de Manaus pode contribuir mais na saúde. Nós temos uma fila do CISREG, que é uma fila sanguinária. Que o candidato Roberto, que gosta de taxar o povo, que o meu abio não cobrou o governo do estado para resolver o problema da saúde, a prefeitura vai ajudar muito o nosso povo. A fila, o Hospital dos Olhos, vai entregar óculos para as nossas crianças, para a população mais vulnerável. Nós temos em torno de 260 mil pessoas em Manaus que estão abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas precisam ser melhor assistidas. E nós vamos criar essa rampa social para que você possa entrar no mercado de trabalho, possa ter uma saúde de qualidade e possa levar a dignidade e felicidade para a sua casa. Candidato, tem restando ali menos de 20 segundos. O senhor pode concluir também. Vamos concluir. Quero dizer para você, se você está revoltado com o atual prefeito, que é um incompetente e tem vários escândalos de corrupção, e você não quer votar na marionete do governador, quer votar em alguém preparado, o capitão Alberto Neto e a professora Maria do Carmo têm a experiência necessária para governar essa cidade. Por isso, vota 22. Agora vamos ao... O tempo, a gente avança aqui para o nosso quiz, que é as nossas perguntas e respostas. E aqui a dinâmica é fácil. O senhor pega uma das perguntas, tem um número e o senhor mesmo pode ler. Eu mesmo vou ler. A pergunta e o número, por gentileza. O número. Número 3. Aí passa a pergunta. Qual o valor da passagem de ônibus? R$ 4,50. Próxima pergunta. Você pode responder. Já respondeu? Responda olhando para 2, aí pode estar a próxima. Cadê a câmera 2? O senhor pode responder o valor da passagem. Está aqui, olhando para cá. O valor da passagem, R$ 4,50. Nós temos um sistema muito arcaico. E vem piorando a cada ano que passa. A nossa mobilidade urbana, ela precisa ter três fatores que são fundamentais. É a velocidade do transporte coletivo. É a segurança desse transporte e um transporte com qualidade. Nós temos o melhor projeto de mobilidade urbana entre os candidatos. Nós temos o BRT que vai aumentar a velocidade. E nós temos algo que já está pré-pronto. Por exemplo, rapidamente nós vamos construir um BRT que vai sair da zona norte para o centro da cidade. Isso vai aumentar a velocidade junto com os semáforos inteligentes. Nós vamos melhorar a segurança, que eu falei do projeto da segurança. Não vai ter mais assalto nos ônibus. E todos os ônibus da cidade de Manaus tem que ter ar-condicionado. A temperatura da cidade vai aumentar. Nós vamos ficar em uma cidade insalubre. Tempo encerrado. Agora nós passamos para o nosso balaio amazônico. Vamos lá, vamos dirigir até lá. A última fase aqui do nosso quadro. E no balaio, como foi explicado, tem frases regionais. Frases amazônicas que somente quem é daqui da terra sabe. E o senhor, por gentileza, pode escolher qualquer balaio e leia o número também e a expressão. Na ponta do Buriti. Olha, você que fica... Cadê a câmara? Na ponta do Buriti. Quem está na ponta do Buriti para cair é o atual prefeito da cidade. Que tem lavado as mãos, assim como Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus Cristo. O atual prefeito lavou as mãos e virou as costas para o nosso povo. Virou as costas para o centro da cidade. Está totalmente abandonado. Virou uma cracolântia. Nós vamos dar um choque de ordem no centro, uma revitalização, povoar o centro novamente, trazer incentivos tributários, redução do IPTU. Para quem quer fazer recuperação dos prédios, nós vamos dar redução, isenção do ITBI. Nós temos um desenho gigantesco para transformar o centro de Manaus. Vamos atrás de recurso internacional para revitalizar o centro, colocar VLT para andar nos pontos turísticos. A atual gestão, a cara dessa atual gestão, a da incompetência, é a alça do Rei Pelé. Que parece um funil. Entra dois e sai apenas um, causando verdadeiros transtornos. É uma administração incompetente e ceifada de corrupção. Pode escolher mais um balaio, candidato, no tempo, que ainda está na tela. Papagaiado. Qual o número? 25. Número 25. 25, papagaiado. Você que mora em Manaus, sabe que a nossa cidade ficou papagaiada. Foram mais de 100 milhões de gastos do teu dinheiro com tintas na cidade de Manaus. Capitão, você é contra pintar a cidade? Eu sou contra a fazer esquemas de corrupção na prefeitura. E, com certeza, essa licitação está cheia de vícios de corrupção que, quando eu vencer essa eleição, nós vamos fazer uma auditoria geral. Enquanto ele está gastando 100 milhões com tintas, está gastando 200 milhões só esse ano com comunicação. Isso é papagaiado também, para ficar bonito lá, fazendo corrida em Barcelona, fazer na Ponta Negra, falar bem do prefeito, que o prefeito está bonito. Isso é papagaiado. Está faltando de pirona no posto de saúde. Está faltando remédio de pressão. Está faltando insulina para os diabéticos. A gente não quer um prefeito para fazer uma cidade papagaiada, não. Manaus é o coração da floresta amazônica. Tem um potencial gigantesco. A gente precisa arborizar a nossa cidade, reestruturar a defesa civil para cuidar das pessoas que estão em área de risco. Nós estamos passando pelo momento de mudança climática que a prefeitura precisa contribuir e fazer a sua parte. Tem que contribuir na segurança pública. Não pode lavar as mãos. E eu sei como fazer. Ainda tem menos de dois minutos, candidato. Pode escolher um próximo balaio. Vou escolher aqui. Comeu a bio. Sabe quem está comendo a bio há muito tempo? É a marionete do governador, Roberto Cidade. Eu nem chamo de Roberto Cidade, não. Eu chamo de Robertacha Cidade. Tinha chamado aqui nesse programa, no debate, de Roberto IPVA. Mas ele não aumentou só o IPVA, não. Ele aumentou a tua conta de luz, ele aumentou a gasolina. Sabe a tua internet que ficou mais cara? Foi o Roberto Cidade que aumentou. Sabe a tua conta do celular que ficou mais cara? Foi o Roberto Cidade que aumentou. Ele tem comido a bio para o atual governador, que tem feito um péssimo serviço na nossa cidade. Como é que uma marionete vai querer governar, liderar essa cidade? O cara que aumentou todos esses impostos, piorou a qualidade de vida da cidade de Manaus. Como é que tem coragem ainda de se lançar candidato e querer ser prefeito de Manaus? Aqui não. Vai continuar com medo da bio lá na Assembleia. Não na Prefeitura de Manaus. Menos de 50 segundos agora, quem está só quiserem, tem que ser rápido, viu? Tem que ser rápido. Agora, número? Até o Tucupi. Sabe quem aumentou os impostos no nosso estado aqui até o Tucupi? Foi o Robert Tasha Cidade. Também conhecido como Roberto Cidade. Também conhecido como Roberto IPVA. Eu sei que você está revoltado. Em plena pandemia, em 37 segundos, a Assembleia Legislativa sobre o comando do Roberto Cidade aumentou a tua conta de luz. Você que anda de carro, percebeu que o teu IPVA ficou mais caro? Foi esse cara que quer ser prefeito de Manaus. Mas, ninguém aqui é lésio, não. Me rouba logo para querer ser prefeito. Nós vamos dar um choque de ordem e indigestão na cidade de Manaus. Para isso, vote 22. Ok, ok, candidato. Agora, nós temos aqui na Câmara 4 as suas considerações finais em um minuto. Um minuto. Eu sei que você está muito revoltado. Eu também estou. Por isso que eu sou candidato a prefeito de Manaus. Você está revoltado porque você anda com medo em Manaus. Se você pega um ônibus, a chance de você roubar é muito grande. Você tem medo de ficar nas nossas paradas. Se você quer um prefeito que tem força, que tem coragem para enfrentar esse sistema, para enfrentar esses criminosos, você tem que votar 22. Eu sei que você está revoltado com o sistema de saúde, vendo a sua mãe, vendo você precisando acordar de madrugada para ter acesso a uma consulta. Se você quer um choque de gestão na saúde de Manaus, alguém que tem experiência, você tem que votar 22. Se você quer escolas cívico-militares, você quer creche para o seu filho, nós vamos fazer parceria público-privada. Uma gestão moderna, você precisa votar 22. Se você apoia o presidente Bolsonaro, se está no seu coração Deus, pátria, família e liberdade, você precisa votar 22. Vem com a gente, é capitão Alberto Neto e professora Maria do Carmo. Muito bem, candidato. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação.